Ok, voltamos e mais uma vez lembrando a vocês que o Café com Pizza já está lá no alto, funcionando. A linha Arara, naquele shopping novo, um shoppenzinho que tem agora, pequeno shopping que tem antes da Casa de Cultura, quem vai daqui para lá. Café com Pizza. Aliás, ali também tem um bar ótimo, porque eu tenho que ir lá, não fui ainda. Café com Pizza. Só está, por enquanto, delivery. Mas já está chegando aí, já está chegando rapidamente, já vai abrir. 2-2-0-0-0-0-21, 2-2-0-0-0-0-31, Café com Pizza. Ok? Então já sabem que fica lá em Araras. Doutora Tânia e Bianca. Tânia, vamos a um sorteio aqui? Podemos, Bianca? Podemos? Deixa eu abrir aqui. Eu estou com dois telefones, estou todo enrolado aqui com dois telefones. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir geral aqui. Vou perguntar, o que a gente pode sortear agora, Bianca? Vamos sortear a questão de estilo? Vamos. Aliás, pode até falar a questão de estilo. É, questão de estilo, Fernanda, um beijo enorme. Fernanda, a questão de estilo mudou minha vida no quesito coloração pessoal. Você quer fazer lá, saber qual é o seu estilo? Qual é a melhor cor para o seu tom de pele? A Fernanda é maravilhosa. Ela cuida aí do seu estilo pessoal. Arroba a questão de estilo para quem quiser conhecer lá no Instagram. Então é uma caneca maravilhosa, viu? Hélio, doutora Tânia, que é chique herésima, mas a Fernanda é maravilhosa. Fernanda, um beijo para você. Então vamos lá. Vou pedir ao Fernando, que é o esposo da Tânia, que está ali fora. Agora, Fernanda, eu preciso de um número de 1 a 36. 32. Deixa eu chegar lá, deixa eu chegar lá. Estela do Bairro do Alto. Eu não tinha falado ainda da Estela, ela até fazendo um comentário aqui. Estela do Bairro do Alto, número 32. Estela do Bairro do Alto, tá? Deixa eu anotar aqui. Estela do Alto. É que hoje o... Eu vou botando aqui no cantinho, aqui no chão, para a gente não se perder. Estela do Alto, foi o quê? Uma caneca da questão de estilo. Uma caneca, tá. A Estela faz um comentário aqui. Ela fala que começou, ela tem uma visão diferente. Aliás, a gente poderia botar isso no que a gente está discutindo aqui. Ela diz o seguinte, tem uma visão de ônibus diferente por sua causa. Fale de novo o porquê o ônibus é importante. Eu só uso ônibus para ir para a faculdade. Manda um beijo para o pessoal da Humanas. Pessoal da Humanas, um beijo enorme. Estela, um beijo. Bom, eu, todo mundo sabe, eu trabalho na aviação dedo de Deus. Tenho uma profunda admiração por todo mundo lá e principalmente por esse... Por esse... Essa fala que é transporte público coletivo que a gente conhece como ônibus. Então, Estela e todo mundo que está nos assistindo, doutora Tânia Hélio e Fernando, a gente falar de ônibus é muito rico para o ambiente de uma cidade que está em crescente, principalmente que cuida da sua mobilidade urbana. O que é isso? É claro que todos os modais, eles precisam interagir em harmonia. O que são os modais? Carro, bicicleta, patinete, pedestre. Isso é fundamental. Só que quando a gente imagina que o ônibus, ele comporta mais de 40 pessoas, a gente entende que a gente tira carro da rua. E isso faz com que a cidade fique mais fluida. O que se espera de uma cidade que está em crescimento, que está sobretudo em desenvolvimento? Que ela cuide do seu meio ambiente, já que os nossos carros, eles possuem o Arla 22, que é na realidade aquele transmutador, né? Que coloca gás carbônico para dentro e libera ar, ar puro. E isso é fundamental, ele cuida do meio ambiente e também cuida da fluidez das ruas. Por quê? Quanto menos carro e singular, né? Mais fluidez. Então, assim, a importância do ônibus para uma cidade, ela me diz, a gente sabe que nos grandes centros fora do país e nos países mais desenvolvidos, a gente tem o transporte público como primeira opção, né, do cidadão. A gente sabe, então, que isso torna uma cidade desenvolvida. Usando o ônibus, a gente dá mais fluidez nas ruas e a gente cuida, sobretudo, daquilo que a gente não vai poder fugir, né, da lei de mobilidade urbana, que todas as cidades, a partir de 100 mil habitantes, obrigatoriamente tem que ter a partir de 22. Tânia, um número de 1 a 36 sem ser o 32. Doze. Peraí, deixa eu procurar. Agora eu vou fazer pelo Facebook, tá, gente? Vou alternar. Facebook e Zap. Ha! Elza Pacheco. Olha, gente, eu não vi o telefone do Elio, tá? Elza Pacheco. É importante que vocês saibam disso. Não, tá aqui, o telefone tá aqui. Então, eu acho que pra Elza, que é uma pessoa que todo... Elza, eu quero muito te conhecer. Vai ser uma camisa da Tribo Solidária, que depois eu vou passar o contato aí pro Elio, pra chamar esse pessoal que é muito bacana, que é pra ajudar a fazer cada vez mais boas ações. Então, arroba a Tribo Solidária, conhece lá, vale muito a pena. Então, ó, minha camisa também é a camisa da Tribo. Elza, pra você. Legal, legal. Saiu pra Elza, né? Elza, conheço há muito tempo. E você realmente tem que conhecer, né? Tem que conhecer a Bianca. Agora, vou voltar pro Zap, tá? Qual foi o número que você falou? Doze. Tô anotando, depois eu tenho que destrinchar isso aqui. Agora você, Vivi. De 1 a 32, menos 12, menos... De 1 a 36, menos 32, menos o 12. Três. Caramba. É pra dar trabalho mesmo. É Gabriele do Perpétuo. A gente já falou até dela, né? Gabriele, ela já falou. Foi aquela pergunta sobre comunicação. Gabriele do Perpétuo. Vai ganhar um chaveiro que é o adaptador, é a de fone sem fio. Pessoal, vocês vão pegar isso aqui a partir de segunda-feira, aqui na portaria da TV Diário, tá? É só procurar a Luciana a partir de segunda-feira, tá? Vai ficar tudo aqui a partir de segunda-feira na portaria da TV Diário. Ok, pessoal? A gente tá rodando aí uma pesquisa mostrando a posição da TV Diário, né? E eu, a semana passada, eu falei da TV Diário, falei da TV Cidade e de todas as TVs de Terezópolis e Rádios. Tem muita gente que ainda fala isso comigo. Eu sou daquela época que o pessoal falava assim, Não, eu não vi... Como é que era o nome daquela novela que tinha... Pô, meu Deus, esqueci. Aquela novela antigona, né? Que foi do rádio e depois foi pra televisão. Irmãos Coragem? Não, mas pode ser Irmãos Coragem. Pronto. Não, eu não vejo, não. Que o país inteiro via Irmãos Coragem. Não, eu não vejo, não. Mas a minha empregada vê. Aqui em Terezópolis ainda existe isso. Não, eu não vejo TV da cidade, eu não vejo rádio da cidade. Pessoal, olha, você não sabe o que você tá perdendo de informação assistindo alguns programas de televisão e ouvindo alguns programas de rádio. Infelizmente, a época do jornal papel está acabando. Infelizmente. Que muita gente não tem acesso ao telefone celular ou não sabe mexer nas redes sociais. Principalmente muita gente de mais idade não sabe mexer e ainda ouve rádio pra ficar sabendo do que tá acontecendo na cidade. Agora, a importância das redes sociais, ela é muito grande. Mas também, doutora Tânia, tem a desimportância. Que eu acho que a gente perdeu muita coisa com o advento da tecnologia e das redes sociais. Por exemplo, Tânia, muita festa de rua, muita coisa que já teve aqui em Terezópolis, que a gente tá falando disso, que o jovem não tem o que fazer. Essas coisas estão sendo engolidas pela tecnologia. A gente não tá falando de Covid, que isso vai acabar. Você não acha que as redes sociais também atrapalharam, Tânia? Acho que sim. As redes sociais acabaram atrapalhando por alguma coisa. Por um lado atrapalha. Eu acho que segura as pessoas mais em casa e dá uma alternativa, dá uma certa preguiça. E eu acho que isso se agravou com a pandemia, porque as pessoas não tinham opção. Aí acaba ficando presa em Netflix, etc. Porque também isso se agravou e pra retomar isso vai ser difícil. Mas, por outro lado, eu acho que às vezes a rede social, ela pode ser boa. Por exemplo, eu assisto você pela rede social, porque eu não tenho, na minha televisão, a TV diária. Então, o que eu faço? Eu assisto pela rede social. Eu assisto muitas coisas que acontecem na cidade pelas redes sociais. Então, você precisa também, eu acho, filtrar. Filtrar um pouco o que você assiste, o seu interesse, entendeu? E, nesse ponto, eu acho que a rede social ajuda. A rede social ajuda, às vezes, você a encontrar pessoas, fazer amigos, entendeu? Bibir um amigo de rede social, tá? Ela é atuante na rede social, né? Eu também. A gente começou e ficou amigo através de rede social, entendeu? Então, eu acho que ela pode ser usada muito bem. Mas, é preciso saber usar a rede social. O Instagram é uma ferramenta ótima. A gente tem feito lives pelo Instagram, entendeu? Então, as pessoas podem assistir, podem se informar através dessas lives. Então, eu acho que você tem que saber usar a rede social. Ela pode ser... Vieta, você que é muito atuante em redes sociais, bastante conhecida, né? Você tá fazendo um trabalho perfeito, fazendo essa projeção da tua imagem nas redes sociais. Eu tenho visto isso muito positivamente. Mas, você não acha que isso atrapalha também, por exemplo, como a gente tá falando, o jovem não tem o que fazer, que ele não está muito preso nas redes sociais? Então, só vou fazer um recorte rápido, que a Tânia vai falando, eu vou ficando assim pra ela, né? Muito bom estar com o que a gente admira do lado, né? Eu vou ficando assim. Eu vou ficar com a água. Ah, não podia deixar de falar que ela tá falando, eu tô aqui, assim. Mas, assim, eu acho assim... Hélio, eu sou muito ativa nas redes sociais, mas se você acreditar que eu tenho hora pra fazer aquilo... Então, assim, eu acho que toda a inteligência da gente, pra tudo na vida, tá no meio, né? Já dizia o filósofo. Eu acho que tudo que a gente faz em excesso é um fator que age sabotando a gente. Então, se você tem uma rede social, se você usar ela o dia inteiro, você tá, na verdade, desperdiçando um tempo pra que você possa, inclusive, criar conteúdo de qualidade pra aquela rede social. Eu acho que o que tá acontecendo, que aí é um grande perigo, a gente não consegue filtrar o que a gente vê. Então, toda fake news vira uma verdade absoluta. Porque você não busca outra fonte de informação. Então, assim, eu sou ativa nas redes sociais, mas vamos dizer assim, do meu sábado eu pego ela, durante 30 minutos eu faço ali os meus posts, sobretudo no Instagram, né? Que é uma ótima ferramenta. A gente fala um pouco de comunicação, fala de ônibus, fala de outras questões, até de BBB, de um monte de coisa. Mas é um tempo pequeno, né? E aí, traz a temática pra gente dos nossos filhos o tempo inteiro diante das telas. Será que isso é um benefício, inclusive físico? A gente tem que se perguntar, né? Mas com a advento da pandemia não teve outro jeito. Mas eu acho que vai também, da sociedade como um todo, pegar assuntos como esse que são importantes e ter a cultura de debater a respeito deles, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte, ó, será que tá fazendo bem ou tá fazendo mal? Ou a gente tá utilizando mal a ferramenta? Eu também assisto muitas coisas pela internet, né? Mas não o tempo inteiro. A gente tem um tempo de qualidade pra estar com o filho, né? Um beijo, Antoninho, minha mãe também, meu pai que tá em casa. E aí a gente tem, eu limito o tempo do meu filho, por exemplo, pra assistir à internet. Então, eu acho que se a gente conseguir conversar mais a respeito disso, a gente vai entender que a sapiência tá ali naquele meio termo. Exatamente. E filtrar o que você assiste, o tempo que você dedica à rede social. Embora hoje eu acho que a gente pode, não está podendo discutir muito na rede social, porque as ideias estão muito definidas. A gente polarizou muito e aí a rede social tá virando a cultura do ódio e do julgamento, né? Porque é um perigo. Nesse caso, a rede social é muito perigosa, né? Porque ela cultiva esse ódio. Mas Bibi disse que, tomar conta do tempo, né? Que o filho dela fica na rede social. Eu já não posso mais tomar conta do tempo do meu. Mas posso mandar beijo, tá? Beijo, Fernando. Beijo, Juliana. O que ainda falta pra gente sortear, Bibi? Faltam ainda. Pote de sorvete da Oli Oli Sorveteria, que a pessoa retira lá na sorveteria, que é uma delícia. E caneca da Defensa. Fernando, de 1 a 39. 25, 25. Deixa eu procurar aqui. Eu vou agora pro Facebook. Riva. Riva 25. Peraí que se não me perco. Riva, minha amiga, também. Riva, minha amiga. Beijo, Riva. Saudade. Sorvete da Oli Oli Sorveteria, que é uma delícia. Nossa, delicioso. É uma delícia. A Riva. Aliás, olha que interessante. A Riva botou um negócio aqui. Vou jogar pra vocês, tá? Dentro dos comentários. Riva, saiu pra você aqui uma caneca, tá? Legal. Vocês podem pegar a partir de segunda-feira aqui na portaria da TV. Se unissem as atividades antigas com as redes sociais, poderíamos aprimorar os eventos e que as pessoas... Perdão. Se unissem as atividades antigas com as redes sociais, poderíamos aprimorar os eventos. É que as pessoas se encantam com o novo e esquecem de reciclar o velho. Ó, gente. Pelo amor de Deus. Vocês me reciclem, tá? Mas não é verdade. Olha só, Riva. Eu até concordo com isso. É, a Riva é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente participante dos programas aqui da cidade. Ela se interessa muito pela cidade. E eu acho que você tem razão. A gente precisa valorizar aquilo que nós já tivemos e até querer a volta disso. Nada é velho. A gente dizia o Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia. É, eu acho também. Nada se cria, tudo se copia. E eu acho, sinceramente, que a gente precisa também... Eu acho que vai passar nesse lugar da gente redescobrir coisas que a gente fazia e dava muito certo. E desconstruir essa coisa de que o novo é só o que serve. Ah, é a rede social. Então, a gente vai com uma avalanche de rede social. Até porque, realmente, a gente estava falando aqui... Eu deixei de participar de algumas redes sociais ativamente porque tudo virava uma história. E também vira um tribunal, né? Porque você é julgado a partir dali, etc. E quando você começa a perceber, eu acho que, principalmente, depois do advento da pandemia, a gente está sentindo uma saudade de socializar novamente. Com certeza. Do abraço, de sentar, de beber um vídeo junto. Eu acho. É, claro que sim. E eu acho que a gente vai fazer disso a oportunidade de novamente socializar. E da rede social ficar no lugar que ela precisa ficar, né? Exatamente. Subiu mais um aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. É a Riva agradecendo. Agradeço o Mimo. Muito obrigado. Valeu, Riva. Muito obrigado por você estar sempre participando com a gente. E a Elza Pacheco também já entrou aqui agradecendo e dizendo que também quer te conhecer, Bibi. Terei muito prazer em conhecê-la. Beijos carinhosos para ti e minha querida Tânia. Agora, 41. Bianca, de 1 a 41, o que nós vamos sortear agora? Ah, vamos sortear agora mais uma caneca de... Não, mais uma caneca de defesa. Não, a gente vai sortear agora o sorvete Olíoli, que é uma delícia. Sorvete. Vamos ver para quem vai sair. De 1 a 41. 32? 32 já foi. Já foi. Olha, 30. 30. Peraí, se eu não estou para me esquecer. 30. Se eu sair procurando aqui. Tem alguém me perguntando. Só semana que vem, tá? Só semana que vem. Salgadinhos do Davi, só a semana que vem. Ah, que pena. Essa semana a Elie Carcena não se preparou. É Jéssica do Jardim Pinheiros. Jéssica do Jardim Pinheiros. Ela faz uma pergunta, mas aí essa pergunta, Jéssica, depois eu vou pedir a Bia para te responder isso. Jéssica do Jardim Pinheiros. Ok? Foi o que a Jéssica? A Jéssica foi sorvete. Sorvete, isso. Olhou ali, sorveteria, delícia. Jéssica Jardim Pinheiros. Tá aí, tá vendo, Jéssica, das coisas que eu discordo? Quando a gente está falando que os velhos estão ficando de lado, o pessoal agora cismou. Jardim Pinheiro, não é? É morro dos pinheiros. É sorvete. Botei aqui, pronto. Bom, então, voltando ao caso dos jovens, que a gente entrou falando dos jovens, e eu perguntei se o jovem está perdendo o interesse. Perguntei não, agora é a minha pergunta para elas. O jovem está perdendo o interesse, por exemplo, pelo teatro, pelo cinema, em função das redes sociais, Tânia? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas a gente precisa incentivar isso, né? Teatro, cinema, é cultura. É cultura. E o jovem precisa disso. Ele precisa disso. Agora, você vê bem, é. Aí eu também vou falar do outro lado. Qual foi a última peça de teatro que você assistiu em Teresópolis? Olha, foi Heloísa, você lembra dela? Foi Heloísa ali na Casa de Portugal. Isso tem, nós estamos com um ano de pandemia. Eu também assistia. Quanto tempo? Pouco mais de três anos. Talvez uns três anos e meio, por aí. Eu assistia, ano passado, no auditório da prefeitura, uma peça, uma comédia, onde se tivessem dez pessoas na plateia, tinham muitas. E era vinte reais, né, Fernando? Vinte reais o ingresso. Se tivessem dez pessoas, tinham muitas. Quer dizer, também é difícil. Não tem, não tem muita opção, isso é verdade. Mas quando tem, as pessoas também não se interessam. Você falou da quantidade de cinemas que nós tínhamos. Sempre lotados, Helo. Eu me lembro perfeitamente. Sempre lotados. Alvorada lotado, Cine Vitória lotado, tudo lotado. A gente ia realmente ao cinema. Com filas. Com fila, com fila, com fila. Então, a gente precisa retomar isso. Porque isso é cultura. E a gente precisa de cultura na cidade. A gente precisa muito disso. Não é só cultura. É bom ir ao cinema. É gostoso ir ao cinema. Com certeza. Né, namorar no cinema. Dá beijo na boca. Tudo isso é muito bom. Bianca. Tem que foca. Então, eu, pessoalmente, é o que eu estava falando aqui, né, a Tânia me perguntou se eu sou de Teresópolis. Eu sou de Teresópolis e sou filha da escola pública, né. Fui de Indablock. Fui Antônio Santiago, fui de Indablock. Eu tive educadoras, assim, das quais eu passo na rua e todas as vezes me emocionam. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou de uma época que tinha que ler tinha que ler José de Alencar, tinha que ler Madame Bovarria, tinha que ler Quincas, Berro d'Água, tinha que, enfim. Eu chorei com a baleia. Hoje eu falo baleia, a pessoa acha que não sei que é lá o animal do mar. Eu chorei com a morte da baleia de Graciliano Ramos. E isso fez todo o meu conhecimento, toda a minha base, né, não foi a faculdade que fez, foi a escola pública. Eu não estou falando como está agora ou não, mas eu vejo por certo dos jovens que eu conheço e principalmente que a gente anda muito, sobretudo na época de consultoria política, a gente vê que os jovens hoje desconhecem esses personagens. E isso impacta necessariamente na qualidade de cultura que a gente escolhe hoje. Eu vejo assim, hoje a gente, como eu faço muito estudo de comportamento humano para a gente ter uma comunicação de melhor qualidade, eu vejo que o jovem hoje busca lá aquele personagem que é cantora e que só fala palavrão e ele acha isso maravilhoso, aquele que usa o cordãozão de ouro e ostenta a arma. Quer dizer, essa é a qualidade de cultura, mas também passa por um momento da gente entender que na escola a professora precisa de novo incentivar essa criança a gostar de cultura boa, né, de cultura, do que é cultura, porque o restante eu nem acho que seja, eu estou sendo só, enfim, aspiciosa aqui, mas eu acho que a gente precisa voltar a fazer com que o jovem goste da cultura boa, né. Embora alguns movimentos populares, né, rap, essas coisas, podem ser culturas sim. Se transformar. Se transformar. São culturas. São culturas. Na medida em que são trabalhados nesse sentido. Então, eu não afasto isso, funk, tudo isso para a minha cultura. Para mim também, concordo. aprende da forma como ele é colocado para você. Eu fui apresentada ao jovem do Pimentel, agora eu não me recordo o nome, ele gravou um vídeo com rappers famosos no Rio de Janeiro e estourou, agora na pandemia que ele voltou, enfim, e que Teresópolis não teve notícia. E é um rapper famoso, assim, com um rap social muito interessante. Eu acho também, tudo é cultura, mas a gente precisa primeiro conhecer a base para saber o que é cultura, que eu acho que o grande diferencial hoje é que a gente não identifica mais. O que acontece é que a gente não pode esquecer, né, dos outros tipos de cultura. Meu filho sempre estudou no colégio, não vou citar o nome, de Ponta, no Rio, e meu filho nunca leu um clássico. Quer dizer, nunca leu por sugestão. Eu duvido que vocês duas tenham lido O Pequeno Príncipe, eu duvido. Ah, claro que mesmo. É, Tante Perri, pelo amor de Deus, Brasileiros. Eu duvido. Claro que lembro. Ainda vou dizer uma coisa, eu sou fanqueira, eu adoro fome. Ah, eu também gosto. As duas agora, olha que isso aqui é um programa muito sério, nós temos não só um diretor, como uma diretora, e eles estão há seis minutos me puxando a orelha, que eu esqueci o comercial de 18h40. Então eu estou indo para o comercial das 18h40, apesar de ser de quase 18h50. Então eu estou indo para o comercial das 18h40. e na volta os sorteios. E, Gilberto, na volta tem um videozinho aí que a Bianca trouxe para a gente, que a gente vai precisar. Quase encerrando o programa. Volto já, tá, pessoal?